Alô, meus irmãos queridos, que estão sintonizados também no programa Clássicos do Talito. Eu me honro, tenho muita honra de poder ser entrevistado por vocês e vocês vão ouvir as minhas músicas. Tá bom. Deus abençoe vocês e Jesus abençoe o coração de cada um desses irmãos. Talito, meu irmão querido, vamos ficar mais juntos, porque você é uma inspiração para muita gente. Deus abençoe vocês.